Música Te amo Deus Tua graça nunca falha Todos os dias Eu estou em Tuas mãos Desde quando me levanto Até eu me deitar Eu cantarei Na bondade de Deus Uma doce voz Que me crie em meia flor Na escuridão Tua presença me conforta Sei que és meu pai Meu amigo é Eu estou em Tuas mãos Na bondade de Deus É fiel em todo o meu Todo o tempo Tu és tão bom Amor A todo o tempo que tenho Eu cantarei Na bondade de Deus A doce voz Se for E me guia Tenho amor, sou de Deus, com beleza que conforta. Se tu é meu Pai, que é minha mulher, que é o meu Pai, 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 que é o meu Pai. Se tu é meu Pai, que é o meu Pai, que é o meu Pai, que é o meu Pai. Se tu é meu Pai, que é o meu Pai, que é o meu Pai, que é o meu Pai. Se tu é meu Pai, que é o meu Pai, que é o meu Pai, que é o meu Pai. Se tu é meu Pai, que é o meu Pai, que é o meu Pai, que é o meu Pai. Se tu é meu Pai, que é o meu Pai. Se tu é meu Pai, que é o meu Pai, que é o meu Pai. Se tu é meu Pai, que é o meu Pai, que é o meu Pai, que é o meu Pai. Se tu é meu Pai, que é o meu Pai. Se tu é meu Pai, que é o meu Pai, que é o meu Pai. Se tu é meu Pai, que é o meu Pai. Se tu é meu Pai, que é o meu Pai.